Eu ouvi uma frase uma vez, o cara falou pra mim Uma vez empresário, sempre empresário Na hora que ele falou eu ri, entendeu? Hoje você tá sentindo na pele Hoje eu sinto na pele Porque você hoje é empresário, é Eu não consigo trabalhar pros outros Eu também, eu também Aqui é o Alain Alex, eu não consigo, eu não consigo E quanto mais velho você fica mesmo Quanto mais velho você fica Tenho até medo disso De trabalhar pros outros É, tenho até medo disso Porque você acordar de manhã, você imagina Você acordar de manhã, seis horas, cinco horas da manhã Chegar em casa sete horas da noite Dezenove horas da noite O que tá acontecendo com a maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros é porque eles têm medo Hoje todo mundo tem medo Se você somar o que você ganha em trinta dias Por mais que você não ganhe muito aqui Exato Mas eu não aturo ninguém Exatamente, eu acordo meio-dia Eu acordo meio-dia Se eu tiver que ficar rico É verdade Igual vocês dois tem que sustentar a família Por isso aqui Você entendeu? Igual eu Eu hoje tenho um restaurante Eu não ganho pra ficar rico Mas eu também Tipo assim Se for pra me ganhar dois mil Pra trabalhar pros outros Não trabalham Eu ganho dois mil num restaurante E não se apurria tanto? Não me apurriu tanto Porque eu faço meu horário Eu tava trabalhando até agora Meu horário é até as quinze Mas eu tava até agora trabalhando Você entendeu? Mas eu tô trabalhando porque eu queria até agora Até as dezessete Se quisesse fechar mais cedo Agora se eu tivesse trabalhando pra vocês Eu já tava puto Pô, cara, já é três horas Eu tenho que ir embora Mas esses caras são vacilão Não sei o que Você entendeu? Mas não, pra mim Você trabalha mais Você trabalha mais pra você Mas você Se sente livre Se sente livre Você se sente livre Porque você A gente A gente Nós que somos empresários Você não aceita Pega essa cadeira e bota aqui Uma vez empresário já era Costumo Costumo Eu não me vejo hoje Às vezes eu parar com isso aqui E vou trabalhar pros outros Vai ser mais montajoso Só que tipo assim Eu vou ganhar a mesma coisa Que eu ganhei ali, cara Trabalhando pra mim E vai ouvir coisas Que você não consegue Não consegue Ouvi coisas que eu não consigo Entendeu? Aí eu vou falar Ah, mas você tem que pagar o INSS A desculpa do pobre é essa Né? Somos pobres A desculpa do pobre de espírito é essa Mas você tem que pagar o INSS Se o INSS você paga Se você for sábio Se você for sábio Se você for sábio Se você paga o seu INSS Poupar, é isso Seguro, seguro Você paga o seguro Eu, por exemplo Então assim Você paga o seguro Você entendeu? Eu que faço entrega de quentinha Pra baixo, pra cima Só eu sei o que eu passo De onze às duas Às três Você entendeu? Só eu sei o que eu passo Então assim Você tem que ter uma seguridade É Vai acontecer alguma coisa Acontece, é Você entendeu? Pelo menos você tá tranquilo É, você tá tranquilo Se se machucar A gente não quer se machucar Não quer Faz tudo pra não acontecer Faz tudo pra não acontecer Mas se aconteceu A gente tem Se aconteceu Você tem seu seguro Então assim, é esse negócio Eu acho que o mínimo Que você faz Um churrasquinho Que você vende Você consegue Mil e quinhentos por mês Você entendeu? É liberdade É liberdade Mas você trabalha com os outros E você sentiu Eu nunca fui mandado embora Tá vendo? Mas você engolia também Claro que engole Não tem como É, eu li muita coisa Apesar de De não querer Na verdade eu sempre fui empresário Eu sempre tive empresário dentro de você Eu trabalho com todos Como eu também É, como eu Como todo mundo É da raiz 13, 15 anos Eu já era empresário Só faltava eu Esbolsar pra fora O meu empresário Mas eu sempre fui empresário Porque eu sou assim Eu não porque eu já Comerciante, empreendedor Mas eu se eu vim trabalhar pra você aqui Eu vou ficar pensando Como eu faço pra abrir um negócio desse aqui pra mim Que legal É o que você tem E outro Se você pode ter Eu também posso E pode ter Até mais É verdade É, você vê A mente do empreendedor Matissete É, você está complementando O ser humano O ser humano Ele tem uma mania muito feia De culpar Arrumar um culpado Brasileiro então Brasileiro, Deus me livre Arrumar um culpado pra tudo Governo, né Lula Puxa, tudo certo ali O meu Minha esposa O meu sócio O meu sócio O meu sócio Entendeu? É, o meu sócio É, culpa os outros Hoje Hoje eu montei um restaurante Sozinho Alí em frente o Miguel Aqui na Antigo Bar da Deus Eu montei o restaurante Sozinho Você sabe por quê? Por quê? Porque eu não estou me dando O direito de culpar alguém Isso, isso, cara Eu culpo o meu irmão Aqui também, cara Se der errado Se fali Faliu porque eu fali o restaurante Música Música Legenda Adriana Zanotto